Ouro Preto recebe nesta quarta e quinta-feira o encontro da Confederação Nacional dos Municípios, que tem o objetivo de trabalhar uma gestão inovadora. Confira detalhes. Ao longo dos últimos meses, a Confederação Nacional de Municípios tem organizado uma maratona de encontros locais para capacitar os gestores de todo o país. O diálogo municipalista já percorreu em oito estados e continua a programação em Ouro Preto nos dias 27 e 28 de setembro. O foco do encontro é apresentar aos gestores municipais alguns instrumentos para aumentar a eficiência das administrações locais. As palestras incluem debates sobre gestão do conhecimento em rede e boas práticas que podem ser adaptadas de acordo com a realidade do município. As reivindicações dos gestores são incluídas em uma carta. Ao final, todas as cartas irão compor um único documento a ser apresentado na Marcha à Brasília em defesa dos municípios.